Conta um pouquinho para a galera, um pouquinho da sua história, um pouquinho de como é que estão os seus negócios hoje, só para a galera conhecer ainda mais e te conhecer também, quem não te conhece aí. A Sabrina aqui também é uma influenciadora. A gente tem 700 mil seguidores já, quase. Ou seja, é influenciadora, é mãe, educadora, empreendedora, varejista. Esse defeito é foda, varejista. Tem tempo para tudo isso? Então, tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Eu comecei 12 anos atrás com 50 reais. Cheguei no Rio, aí eu morava ali na Tijuca e estudava na Gama Filho, porque eu ganhei uma bolsa de estudos lá e consegui um estágio na PUC. Então, eu vivia para lá e para cá. E aí eu li uma matéria no trem, enquanto eu ia para a Gama Filho, que uma mulher tinha feito 5 mil reais vendendo na internet. E meu maior objetivo de vida era trazer minha filha para morar comigo. E eu acreditava que com 5 mil reais eu conseguiria fazer isso. Onde ela morava? Em Minas. Você é de Minas? Sim. Eu passei por algumas situações difíceis e... E eu fui para o Mato Grosso do Sul, lá eu cheguei a cortar cana. Então, foi uma situação bem... Conta um pouquinho antes do começo. Conta esse extremo aí. Conta esse extremo. Eu sou de Minas, de uma cidade chamada Itinga, interior de Minas, no Vale de Aquechonha. Porra, esse é um lugar legal para morar, hein? Onde é que tu mora, Vale de Aquechonha? Não tem graça, Alfredo. Não, mas porra, o nome é legal. Não tem graça. O nome é legal. O nome é legal. O lugar eu não conheço. O nome é legal. O nome é legal. O nome é sugestivo, é imponente. O nome é legal. E aí, a minha família, lá onde eu nasci, as coisas são bem difíceis até hoje, mas eram muito mais há 12, 15 anos atrás. Para você ter ideia, o meu padrasto, ele levava as pessoas do interior para cortar cana no Mato Grosso do Sul. Então, eu saí de um relacionamento difícil. Eu fui mãe muito jovem. Fui mãe com 19 anos. Hoje, para mim, é tranquilo falar sobre isso. Então, eu saí de um relacionamento abusivo. E aí, eu não tinha opção. Eu fui para o Mato Grosso do Sul, levando a minha filha. E aí, cheguei lá. Eu não consegui trabalho. Eu cheguei a cortar cana. Aí, voltei com ela. Deixei na casa da minha ex-sogra. E fui para o Rio de Janeiro, porque eu ganhei a bolsa de estudos e fui estudar lá. E lá, eu morei com a minha irmã. A gente morava num quartinho, assim. E eu lembro que a gente pagava R$ 350,00 no quartinho. E eu ganhava R$ 50,00 de desconto, porque eu lavava os banheiros do dono da casa, sabe? E para puxar a segunda cama, assim, você tinha que fechar a porta do quartinho, porque não cabia as duas camas. Sabe aquelas camas que puxaram embaixo, assim? Bem, é isso. E foi por isso que eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para poder estudar engenharia. E eu li essa bendita dessa matéria. Eu sempre gostei muito de ler, sabe? Eu também não tinha celular. Então, tinha que ler. Ia fazer o quê dentro do trem? Eu li essa matéria. E aí, eu peguei R$ 50,00. Fui lá na Uruguaiana. Comprei as bijuterias. E coloquei no Elo 7 para vender. E aí, o Elo 7 mandou um e-mail. Olha, se você quiser, a gente manda um e-mail para a nossa base de clientes e tal. É R$ 400,00. Só que R$ 400,00 era mais que o meu aluguel. Só que eu sou uma pessoa ousada. E aí, eu topei mandar um e-mail. Eu não entendia nada de estoque, de venda. E naquele e-mail, eu vendi R$ 5.000, cara. E quando eu vendi aquilo, eu falei, mano, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou vender na internet. A faculdade era de quê? Engenharia de produção. Ah, só engenheiro hoje aqui, hein? Sensacional. E aí, eu descobri todo o universo de como esse. De vender pela internet. Eu gosto de vender. Como foi esse dia para você na hora que vende? Vendeu num dia R$ 5.000? Para quem você ligou quando vendeu R$ 5.000? Para ninguém, quem ia acreditar? Você tem noção de onde eu vim? Sim, mas como é que foi essa sensação para você? Você falou, cara, impossível. É um milagre isso. Como que isso acontece? Não, primeiro que foi muito louco. Porque eu comecei a aumentar o estoque sem ter os produtos. Para aguentar as vendas. Para aguentar as vendas. O famoso PDCA, né? Promete, depois corre atrás. Exatamente. Eu comecei a aumentar o estoque. Você via vendendo esse cara? Eu não posso? Vai chegar mais gente, deixa eu... Vai precisar aumentar. E aí, foi onde eu aprendi que quantidade é melhor que variedade. E bem nessa época, era um brinco de pérola e foi esse brinco que eu vendi. Só que, da mesma maneira que o Yellowset foi tão importante para eu entender as oportunidades da internet, ele também foi muito importante para me ensinar que eu não poderia depender de um marketplace. Porque na semana seguinte eu falei, o Yellowset, gostaria de enviar outro e-mail. Aí ele disse, não. Por quê? Porque ele não tinha espaço na programação daquela semana. E aí eu entendi que eu deveria criar o meu canal e que eu precisava criar um site. Que eu precisava ter o meu espaço na internet. Não dava para ficar dependendo dos outros. E aí